Opa, parou, parou, parou. Antes de começar esse vídeo, deixa eu deixar bem claro aqui que esse vídeo não é uma criação minha. Ele é uma criação do Hadouken Jude. Por favor, confira o link dele na descrição. Se inscreva no canal dele, né, se você sabe inglês. E confira os outros tipos de vídeo dele, não só Zelda Four Swords. Certo? Obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegamos na primeira maçomora. Finalmente, meus pés estão me matando. Ah, para de frescura, vai! Esse é o começo da nossa aventura, galera. Isso mesmo. Quem sabe quais perigos estão por vir? Podemos acabar logo com isso? Qual de vocês disse isso? Eu, o Link Vermelho. Você tá com pressa ou algo assim? Não, só ansioso para entrar aí e jitar umas bundas. Eu também, mas não tô reclamando. Você tava reclamando do caminho longo que a gente pegou uns minutos atrás. É, bom... Eu tive meus motivos, mas isso não vem ao caso. Vocês poderiam parar com essa p******ia? Ele que começou! Foi eu não. Agora não é hora pra isso, gente. É, tem coisas melhores pra se preocupar. Tipo a Zelda. Devemos trabalhar juntos nisso quando se trata da princesa. Quando mais cedo a gente terminar isso, melhor. Então vamos ao trabalho. Pega um minuto aí. O que é agora? Quando a gente salvar a princesa, quem vai levar toda a glória? Bem, hum... Essa é uma boa pergunta. Isso não é importante agora. Vamos entrar logo. Logos, me desculpe, Link Verde. Depois de você. Se não se importa... Sai da minha frente! Ah, melhor isso valer a pena. Pra onde agora, líder desse timido? Difícil dizer. Alguém tem uma sugestão? Por ali! Bom, isso foi inútil. Tá bom então, espertão. Você decide. É. Tá bom. Vamos começar por aquele lado. Essa é a sua resposta final? Sim, essa é a minha resposta final. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Estamos na primeira masmorra. O que poderia dar errado? Pegando o caminho errado e caindo num abismo enorme, isso responde a sua pergunta? Ah, eu já sabia disso. Saca só. É um longo caminho até lá embaixo, hein? Não, olha. Eu tava certo. A gente devia ter ido pelo caminho do meio. Cara! Que foi? E o Link Verde? Ah, é? Ei, esperem por mim. Oh, oh, oh. Cuidado! Oh Deus, que dor. Acho que eu quebrei uma costela. Por que você não encara isso feito homem? É fácil você falar isso, você caiu em cima da gente. Já tava na hora de vocês caírem aqui. Muito engraçado. Por que não usaram a escada? A gente ia fazer isso. Até que alguém nos empurrou e fez a gente cair. Foi mal, até eu pensei. E você? Por que caiu? É, ahm... Eu encontrei com o Almeister. Consegui desviar do ataque, mas... Ahm... Acabei caindo. Que desculpa. Agora precisamos encontrar um jeito de sair daqui. Mas como? Ei, talvez a gente devia perguntar pra aquele caga correndo ali. Com licença, senhor. Podemos te perguntar uma coisa? Foi mal, garoto. Não posso falar. Tenho que correr. Espera! Aquele era que eu tô pensando? Ahm... Acho que sim. Que porra ele tá fazendo aqui? E por que ele tá correndo? Aquilo pode ser o motivo. Corre! E por que ele tá fazendo aqui?